Música São os cabocos da Floreja Beira Mar Que me acompanham aqui em todo lugar São os cabocos da Floreja Beira Mar Que me acompanham aqui em todo lugar O Virajara, a Pina Branca, a Sete Esqueira Sete flechas, a Pina Branca, a Sete Esqueira Sete flechas, a Pina Branca, a Sete Esqueira Santa Maria, livra em mim da agonia Guia os meus passos no amor e na alegria Santa Maria, livra em mim da agonia Guia os meus passos no amor e na alegria Santa Maria, a voz peça o proteção Para mim, minha família, de todo o meu coração Santa Maria, a voz peça o proteção Para mim, minha família, de todo o meu coração Este caso que me deu foi o meu mestre Me jurar me dar quem de mim nunca se esqueça Este caso que me deu foi o meu mestre Me jurar me dar quem de mim nunca se esqueça Aqui na terra eu só posso agradecer Porque vivo com meu mestre Isso não vou me esquecer Aqui na terra eu só posso agradecer Porque vivo com meu mestre Isso não vou me esquecer Estrela da Vá, estrela marquitina Que me revigora no amor e na alegria Estrela da Vá, estrela marquitina Que me revigora no amor e na alegria Eu peço força ao presídio do Oriente Que tem paz e ter saúde para tudo no Oriente Eu peço força ao presídio do Oriente Que tem paz e ter saúde para tudo no Oriente Eu peço força aos tabucos curadores Para curar a gente dos lobos com o Pedro Eu peço força aos tabucos curadores Para curar a gente dos lobos com o Pedro Eu peço força de quem vem do Oriente Para curar todos aqueles que vivem usando o Acu Peço força de quem vem do Oriente Para curar todos aqueles que vivem usando o Acu Eu vou chamar as princesas do mar, a princesa Yara e a Janaína pra curar Peço de ofensa a mamãe e a Janaína pra curar Peço de ofensa a mamãe e a banjar, para eu poder curar aqueles que me visitar Peço de ofensa a mamãe e a banjar, para eu poder curar aqueles que me visitar Peço de ofensa a mamãe e a banjar, para eu poder curar aqueles que me visitar Peço de ofensa a mamãe e a banjar, para eu poder curar aqueles que me visitar